CIDADE MARAVILHOSA CIDADE MARAVILHOSA CIDADE MARAVILHOSA CORAÇÃO NO MEU BRASIL Jardim florido de amor e saudade Terra que a todos seduz Que Deus te cubra de felicidade Linho de sonho e de luz CIDADE MARAVILHOSA CHEGA DE TANTOS MIL CIDADE MARAVILHOSA CORAÇÃO DO MEU BRASIL CIDADE MARAVILHOSA CHEGA DE TANTOS MIL CIDADE MARAVILHOSA CORAÇÃO DO MEU BRASIL CIDADE MARAVILHOSA 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 O que é isso?